E foi pro Lucas, porque ele também não era da internet E aí ele começou, tipo, foi na sua onda Ele relutou? É, porque ele era muito zoado pelos amigos Ai, deve ser difícil Até hoje ele ainda é um pouco Mas aí ele vê o bolso, ele fala assim O que é que tem? É, vamos lá Deixa eles me zoarem Deixa eles me zoarem É aquele capricórnio Money, money, money É, ele é capricorniano, então Ela tá rindo, tá? Ela vai ser, ó Ele é, ele é muito Aqui, ó E ali também fecha a publi, assim, essas coisas Aham, e agora a gente Dia dos namorados mesmo, desse ano A gente fechou, desse ano? É, desse ano A gente fechou um monte, foi bem legal Só que é irritação, ó Gravar com o namorado, né? É no tempo deles É no tempo deles Agora eu vou falar Pô, eu falei pro Júlio, amorzinho E aí, eu vou ter que marcar um dia na sua agenda Pra gente gravar? Eu tô com várias ideias As trends, elas passam Que raiva, né? E ele não grava comigo Ai, eu tenho isso também Cara, é só levantar a fazia aqui e deita É Porra Desculpa Porra, porra Aí o Júlio, assim, ó Onze da noite, você vem me pedir Que horas que eu te vejo, amorzinho? Saiu de casa sete da manhã, chegou em casa dez Depois passa É Aí a gente vai ver outra pessoa fazendo fica Aham Aí agora eu falei, quer saber? Que se dane Se exploda É, que se exploda Agora eu tô fazendo sozinha Aí ele vem, ah, vamos gravar um negocinho aqui Não, não vou Não posso Vem na minha agenda, se eu posso Amiga, pô, véi Essa não nasceu na cúspide Não, essa é escorpiana É escorpiana Eu tenho certeza Gente, o que que custa? E tipo assim, véi Véi Os nossos vídeos de casal Vídeo de casal não é mó legal? É baita legal Eu me divirto fazendo Eu também É uma brincadeira pra mim Muito E eu falo assim, amor Eu prefiro muito mais gravar com você Do que sozinha Porque às vezes eu tenho um pouco de vergonha De gravar sozinha pro TikTok, entendeu? Tipo, a gente passa a vergonha Vamos gravar juntas? Vamos Obrigada Ó, você tá lá pertinho Não, a gente vai chamar o nosso time, né? Não, Bu? Eu também Tá, tá Vem Ó, até quando você fica em São Paulo? Até sábado Faz o churrasco Ai Churrasco sexta-feira lá em casa Ó, meu Deus Fechado 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 A gente tá lá boadinho Fechado Fechado Vai me dar cinco reais o Uber Então tá Ou então a pronúncia de você em casa A gente grava um monte Ô, Bu, a gente grava um monte, tá? Vamos Eu vou te pegar Vou te pegar mais cedo Pra gravar só vocês duas Dá Mas a gente grava lá na sala online Ai, é claro Na casa da sala online Então tá liberada Mas pode te dar uma dica? Dá Se ele não quer fazer Faz trollagem Assim ele vê Aí já vai bom Baita de um vídeo Aí eu comecei a fazer as trollagens Aí ele vê Não quer gravar? Vai gravar mesmo assim Aí eu trolando Pronto É isso Não quer gravar? Vai gravar mesmo assim Vai gravar Liguei a câmera aqui Tá gravando, tá gravando Não, aí É difícil fazer trollagem Desde o... Ó, a gente tá juntos há Quatro anos, vai Ai, várias dão errado Daí eu falo Porra, Lucas Agora em cena Agora você vai fingir Eu vou ligar de novo Você vai fingir que você entrou aqui Não, mas olha isso Eu tô junto, sei lá Uns quatro anos, né? E aí a gente sempre falava, tipo A gente via algum casal Que fazia trollagem Sempre um com o outro Eu falava assim Amor, se um dia você fizer isso comigo Aí ele, não Vamos combinar A gente nunca faz um com o outro Porque ele falou Eu acho absurdo A gente falou Beleza, absurdo Eis que... Ele me deu uma ovada Eu vi Amor Tu já tinha tomado banho e tudo, né? Eu tava puta Mas tu ficou mesmo? Eu falei Óbvio Eu xinguei ele de tudo É que ele cortou, né? Porque eu xinguei ele de tudo Aí quando eu falei corno Ele não Corno não Vamos conversar Mas xinguei de tudo Eu fiquei no ódio Imagina Eu fiquei no ódio Eu falei, cara A gente prometeu A gente combinou Combinado é combinado Você nunca ia fazer trollagem comigo Eu nunca ia fazer trollagem com você Porque eu falava que era ridículo Mas agora você... Agora me aguarde Você pegou ele? Eu tenho várias Pra te dar Eu tenho várias Me ajuda Eu quero ideia E deixa eu falar Porque o Lucas não me trola, né? O pessoal fica Lucas, trola reais Trola reais Trola reais Mas uma vez Ele pega assim Ele não trola Mas quando ele trola Ele trola pra valer Sabe o que ele fez comigo um dia? O que? Quando eu bati 100k No Instagram Eu fui pular de... Azadelta Azadelta que fala? Parapente O que é o parapente? Parapente é aquele que tu pula com o cara E tá aberto E tu vai voando assim Tá E fui Comemorar Eu levei uma plaquinha de 100 mil e tal Daqui a pouco Gravar conteúdo Gravar conteúdo Real Tipo, aí o cara ainda tinha falado assim Um dia antes Ele tinha combinado com o Lucas Ah, a gente vai fazer uma trollagenzinha contigo Mas ele só vai falar na hora E realmente ele fez na hora Tipo, era fazendo manobra Eu tinha que falar várias coisas Enquanto ele falava manobra Eu falei Ah, era isso Beleza Aí, gente Do nada Que ele já tava falando que tava ruim Tava ruim Ele não desmaiou? Falou que desmaiou? O cara Desmaiou Ele desmaiou aqui, ó Pum, em cima de mim E eu fiquei Ele tinha pedido pra eu segurar o negócio Ele pediu pra eu segurar o negócio O Dudu, o parapente, inclusive Um beijo Ele tinha pedido pra eu segurar o negócio E ele falou, Yasmin, segura aqui que eu não tô muito bem Só um pouquinho Meu pai do céu Eu segurei, fiquei lá segurando E ele, pum E eu Ah Cara, a praia toda me escutou E eu fiquei aqui Aí o cara no rádio dele Yasmin, tá tudo bem? Eu tô aqui, tô te acompanhando Fica tranquila Vira pra direita Eu, eu não sei qual é a direita Gente, foi horrível Fica até arrepiada E o Lucas lá de baixo rindo Porque ele tinha combinado com o cara E ele ficou ali, ó E eu, Dudu, levanta Tem um vídeo ainda Eu fazendo assim, levanta Que maldade Meu Deus Eu acho que ia morrer Você pensa que você vai morrer Tipo, que trollar Não pode O que eu ia fazer ali? Morrer? Eu não ia nem ser Tava perto do céu Eu não ia nem conseguir descer ali Imagina se você poderia esmaiar de medo De nervoso É Eu gritando, achando que ia Ajudar Tem um ataque cardíaco Gente, mas eu preciso de alguma ajuda É que o Júlio, ele descobre tudo Tudo ele descobre Eu preciso de uma ajuda Eu sou essa pessoa Muito, muito, muito Mas eu tenho vários pra te dar Tá A gente conversa depois que sair do ouvido Aí ele vai ficar esperando, né? Não, não vai Não, relaxa Só daqui um ano Mas vai ser a trollagem Mas tem que trollar Se ele não quer gravar, trola É, vai ser isso Pronto Não, mas é que eu fico virada no ódio Eu também fico com raiva Que se dane, não quer? Então agora você vai ver Aí tem umas públicas e a gente fecha junto Aí eu falo Hoje eu não posso Amanhã quem sabe Você não gravou uma falando nisso Não gravei hoje Não fala que a Luísa tá ali Vai me olhar É, foco, 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 foco Nada Ela tava deixando Deixa Te amo Sigam Arroba Loa Stanieck Posso pegar um docinho? É seu amor É, foco, foco É, foco, foco